Na região Nordeste Mineira, uma quadrilha especializada em furtos e arrombamentos de propriedades rurais em Teoflotone foi presa por meio de uma operação policial. Um suspeito foi preso, outro foi levado ferido ao hospital e um terceiro integrante fugiu pela mata. Quem vai falar sobre esse caso pra gente é o Fantone Peço, explicando direitinho aí que a operação é essa, do que se trata, né Fantone? Boa tarde já pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, essa operação, essa ação de ontem é o resultado de investigações e também ações, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, referente a uma quadrilha que atuava nas cidades de Teoflotone, Caturgi, Caraí. E nós temos aí o material, parte do material que foi apreendido, foi apresentado agora de manhã a equipe da Polícia Civil, Delegacia de Furtos e Roubos, comandada pela delegada Eduardo Gil, apresentou parte dos materiais que foram subtraídos de fazendas. A quadrilha atuava principalmente nos distritos de Mucuri e Topazio, na zona rural de Teoflotone, na comunidade de... numa comunidade rural de Caturgi e ainda na cidade de Caraí. Eles utilizavam dois carros que foram furtados, um deles em Teoflotone, e a partir daí, Nicomédias, nos últimos dois meses, eles tinham a preferência por sedes de fazendas de grande porte aqui na região. O delegado Eduardo Gil comentou a respeito justamente da apreensão, recuperação desses bens, o roubo Nicomédias, principalmente prejuízo para as famílias que foram alvo da ação dessa quadrilha, pode passar de 100 mil reais, mais os veículos, e o delegado Eduardo Gil tem os detalhes a respeito dessa ação. O que comumente ocorre nessas ações criminosas é que esses bens que são larapiados das pessoas, eles já têm uma destinação certa. Caso isso não seja demonstrado nos autos, nós conseguiríamos demonstrar que, na verdade, uma grande parcela desses bens, eles já estão em poder de terceiros, que os receptaram. Então, nós já temos informações precisas de estar indo buscar essas informações, a qualificação dessas pessoas, para que também respondam pelas suas atitudes ilícitas em receber de origem ilícita esses bens, e estar guardando ou utilizando em proveito próprio. O grupo criminoso atuou na região, como nós dizemos anteriormente, região de Catuji, zona rural de Teoflotone, no Curizim, no caso é o distrito de Teoflotone e Topazio, e lá alvejaram, lá fizeram diversas vítimas, que nós acreditamos que totalizam a média de até 12 ou mais ocorrências policiais de furto, inclusive um dos últimos eventos com roubo, porque utilizaram armas de fogo para render os caseiros daquele imóvel rural. Então, nós agora vamos passar para a parte de repatriar, de devolver às vítimas os bens que delas teriam sido retirados por esses algostos. Nicomédias, vale ressaltar ainda que a polícia continua com investigações, também as equipes da polícia militar também estão fazendo levantamentos, principalmente no distrito de Mucuri e também em Topazio, na zona rural de Teoflotone, na comunidade de Genipapinho, no município de Catuji, ainda na cidade de Caraí, porque um suspeito, ele conseguiu escapar do cerco policial ontem, quando as equipes da polícia militar cercaram o veículo da quadrilha. Essa cena de capotagem desse carro em fuga foi registrada e, logo mais, no MG Record, nós vamos trazer mais detalhes dessa ação da polícia militar, da polícia civil, que colocou fim às atividades dessa quadrilha, que há pelo menos dois meses, Nicomédias, aterrorizava a zona rural das cidades a partir de Teoflotone. Logo mais, nós vamos trazer detalhes no MG Record dessa ação conjunta. Polícia Militar, Polícia Civil para a paz na zona rural, Nicomédias. Na zona rural, está feito o convite, a chamada logo mais do MG Record, ao vivarço, apresentado aqui por Saulo Bernat, 655. Fantoni vem com esse material aí, imagens de Vitor Cui. Segue firme aí, Fantoni, a dupla dinâmica. Logo mais do MG Record, a reportagem completa. Como você disse, paz para a zona rural. Obrigado, Fantoni, depois você volta aqui.